DJK não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Oi Madelão de São Paulo, é com DJ Teixeira Não se prendem Fale do ferro, palhaço, calqueira Tô batendo na bunda dela, jogando dedo pro alto, balançando A um pé, lá com o que Deus voou Jogando dedo pro alto, balançando Jogando dedo pro alto, balançando Jogando dedo pro alto, balançando Я AJUAT Remove abogada, jogando dedo pro alto, balançando Jogando dedo pro alto, balançando Você diz em su lado E o suado E o suado E o suado Seu abraço Bat-ha-n-a bat-ha-n Fat-ha-n, bat-ha-n-a bat-ha-n Fat-ha-n-a bat-ha-n-a bat-ha-n de discos Eu tanto digo, pua, pra lá, sama-la 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 São Paulo, é coitinha, deixa ir lá Guiririririca, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria